Música Nos últimos dias foram escavadas diversas valas no campus da UFSC. Apesar do transtorno e da sujeira que causaram, elas foram necessárias para a finalização da construção do novo bloco de salas de aula. Elas vão trazer a rede de alta tensão de parte elétrica, desde a subestação central da UFSC, até uma subestação que está sendo construída aqui ao lado dessa obra. E também, além da rede de alta tensão, vem a virar também os cabos de telefonia e da rede de lógica também. Dentro de pouco tempo, a situação deve ser normalizada nos lugares onde as valas foram feitas. Já começaram a fechar as valas e as caixas também já foram feitas e acredito que em duas semanas deve estar tudo normalizado. A conclusão do novo prédio também deve acontecer nos próximos meses. Nós estamos com um certo atraso nela por causa de algumas questões de projeto, mas eu acredito que em torno de dois a três meses deva estar concluída a obra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto